E vem aí uma data que pra maioria dos brasileiros nem deveria ter existido. Há 43 anos, o ato institucional número 5 nascia numa sexta-feira 13. Mas os documentos que oficializaram o AI-5 quase sumiram do acervo da Câmara dos Deputados. O que faria o ato nunca ter existido oficialmente. Dez anos atrás, aqui na TV Cultura, esse fato foi resgatado no documentário AI-5, o dia que nunca existiu. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aqui começam ou terminam alguns dos mais importantes momentos da vida política brasileira. Aqui está guardada também, com todo cuidado, parte da nossa história. Essa regra tem uma exceção. 12 de dezembro de 1968, quase foi apagado da história da Câmara e do país. Estas cópias de páginas datilografadas difíceis de ler registram uma sessão que jamais será esquecida. No dia 15 de março de 67, o Marechal Costa e Silva e o Novo Congresso tomaram posse, já sob a vigência da nova Constituição. O presidente Costa e Silva presta o solene juramento nos termos da Constituição, prometendo respeitá-la, promover o bem-estar do Brasil, defender a sua integridade e soberania. O governo tem agora plenos poderes e ampla maioria no Congresso. Mas a oposição protesta nas ruas, nas escolas, nas fábricas, nos palcos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. 1968 tem ação e reação. Uma greve paralisa as principais fábricas de Osasco. O ministro do Trabalho intervém no Sindicato dos Metalúrgicos. A partir do IA-5, não teve mais disputa entre militares e civis. Porque os militares disseram com o IA-5 que poderes não dividiam mais. O ato editado pelo chefe do governo, com o referendo de todo o ministério, está concebido nos seguintes termos. O presidente da república poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar, quando convocados pelo presidente da república. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Estudantes da USP, do Mackenzie, entram em greve em São Paulo. A polícia prende todos os participantes do clandestino Congresso da Uni. O americano Charles Chandler, aluno de Sociologia e Política na USP e ex-instrutor de guerrilha no Vietnã, é metralhado em seu carro. No dia 6 de novembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Galotti, assina o pedido de licença para processar o deputado Moreira Alves e o envia à Câmara dos Deputados. 10 de dezembro. Por 19 votos a 12, a Comissão de Constituição e Justiça aceita o pedido e encaminha o projeto de resolução ao plenário. Chamo a atenção dos nobres colegas que, por força do regimento, o orador não poderá receber a parte. Tenho a palavra para encaminhar a votação, senhor deputado Márcio Moreira Alves. Senhor presidente, senhores deputados, marcou-me o acaso para que me transformasse em símbolo de mais essencial das prerrogativas do poder legislativo. Independente do meu desejo, transmudaram-me no símbolo da liberdade de pensamentos expressa na tribuna dessa casa. Volta-se o Brasil para a decisão que tomaremos. Mas só a história nos julgará. Abertura